Música Boa tarde, esse é o seu programa Tendências e Negócios, o seu canal business 100% Brasília, 100% você. Aqui você encontra informação e notícia. Bem, foi o dia da liberdade à imprensa e é claro que a gente cobriu, claro que sim, né? Somos um veículo importante aqui em Brasília e não poderíamos deixar de ir lá no Museu da Imprensa cobrir o quinto fórum de liberdade à imprensa e democracia. Hoje é o dia do arquivo, ele foi instituído em 2007 pela Unesco. Também é o dia da imunização, tão importante para o Brasil como para outros países. E nessa terça-feira, dia 11 de junho, é o dia da Marinha Brasileira e dia do Educador Sanitário. Uma personalidade muito importante para o nosso dia a dia. Agora, quarta-feira, dia 12, é o dia dos namorados. Veja o que a Associação Comercial de Brasília tem a falar sobre isso e os comerciantes também. O que é que eles pensam em lucrar neste dia. Mas se você ainda não comprou o presente da sua namorada ou do seu namorado, ainda dá tempo depois do nosso programa, corra lá e não esqueça da lembrancinha para o seu apaixonado. Bem, está entrando um nó o programa Tendências e Negócios, o seu canal business.